Salve salve rapaziada Beleza, rapaziada no vídeo de hoje Vou mostrar aqui pra vocês a alimentação Dos meus passarinhos E também queria mostrar essa fêmea aqui Olha como essa fêmea amanheceu Rapaziada, ontem deixei a fêmea o dia todinho Lá de fora Tomando um banho de sol E olha como está a fêmea família Aí ó A fêmea aqui ó Já começou a pindigá-la Aí filhota A gente não está se abaixando Essa daqui ó, está enxugando muda ainda Mas essa aqui ó Já amanheceu pronta rapaziada Bastante quente Se abaixando Essa fêmea é assim ó Se eu pegar essa fêmea e colocar no sol Ligeirinha ela começa a afoguear Aí família, vou pegar ali o azulão Pra vocês verem É só ver o azulão que ela começa a se abaixar Aí rapaziada Já está se abaixando aqui a fêmea O ruim aqui é o azulão ó Fica muito fogoso pra fêmea Aí quando está assim ó Não pode nem soltar junto Porque se soltar Ele corre atrás da fêmea Mas vocês viram aí ó A fêmea já começou a abaixar Bom família, vocês viram aí ó A fêmea já começou a abaixar Essa fêmea aqui é top Pense numa fêmea boa E eu gravei um vídeo ensinando a fogueir a ela E falei Três vezes que eu colocaria no sol Ela já começava a se abaixar É a segunda vez da pena Que eu coloco no sol E a fêmea já começou a se abaixar Está chegando bastante E esse é o manejo dela Colocou pro sol A fêmea é pronta O que está cantando aqui ó É o filho dela Quando ele está aqui ó E ela está assim ó Chamando bastante Bom Aí eu vou mostrar pra vocês A alimentação que eu estou usando Para meus pássaros A estilo usada A base Quem acompanha meu canal já sabe Que é essa daqui ó Essa estilo usada Biotron E essa da Alcon Essa aqui é a base Para meus pássaros A mistura de azulão Estou usando dessa Daqui eu compro Não tinha Essa aqui é R$8,50 Aqui eu compro É R$12 Mas não tinha Aqui está o pó de ostra Fonte de cálcio Mistura por golinha E hoje vou estar servindo aqui ó O milho verde Uma fonte de vitamina E E de outras vitaminas Para os passarinhos Olha como amanheceu Essa fêmea família Olha aqui ó Tem algumas coisinhas minhas Bebedou Tem isso aqui ó Que é porta fruta Vou estar colocando o milho Os bebedou limpo Vou estar trocando Os que está na gaiola Aqui tem esse potinho ó Que eu lavei ontem Para botar alguma farinhada Alguma coisa Tem unha Também vou estar usando Aí família Já que eu vou trabalhar hoje Eu comprei aqui ó Uns bebedou passando Que já facilita no manejo Só eu pegar Tirar aqueles de ali ó E trocar por esses Facilita muito no manejo Facilita muito no manejo Também tem isso aqui ó Para poder Medir alguma coisa Que eu quiser Exporta vitamina aqui ó E é isso aí família Eu queria mostrar aqui ó Para vocês a alimentação Que eu vou usar hoje E que eu uso Durante a semana né Que é a estilosada A mistura de semente E queria mostrar Como é que está ali A fêmea O canarinho está ali ó Separei Essa canarinha Estava com os ovinhos cheios Mas só que Por conta das bombas Acabou matando Os Os hibrião Está aqui o golinho ó Cantando muito Sim Esse golinho aqui O pessoal perguntou Se ele não comia estilosada Não Ele não come estilosada De jeito nenhum Aí para suprir Eu estou usando isso aqui ó Seta forte Isso aqui é uma foto De vitaminas Que ajuda a suprir A foto da estilosada Que o golinho Come de jeito nenhum Olha para aí família Como é que está Essa fêmea É porque hoje Eu não tenho mais tempo Mas se eu colocasse ela No sol de novo Ela ia ficar mais Favosa ainda Fs Fs Fx 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 Esse vídeo era só para mostrar a vocês aqui A alimentação que eu vou usar hoje E mostrar como que amanheceu a fêmea Família, a fêmea está um 10 Vocês viram aí, já começou a se abaixar Então família, quem gostou, deixa aqui like Comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho Valeu!